Episódio 48 extremo Codetalker Cipher's Research This information came at a heavy price And you convince security on-site is gonna be tight Watch yourself out there, alright? Make contact with the target Codetalker And if the treatment requires it Extract him to Mother Base Be careful down there, boss! Here we go Let's 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 go Vamos lá, subindo aqui, gente só um minuto, vou voltar aqui Olha só Mesma calcinha da Quiet Mesma tecnologia também Vamos lá, vou passar pelos snipers Vamos lá Carcinha, então Cypher está por nós Vamos lá por aqui Acho uma coisa de helicóptero Bombardeio Vamos esperar bombardeio aí A atriação vai comente vai A atriação vai comente Se veja? A atriação vai comente A atriação passa o tempo A atriação é só O seguinte Poder você não pode, Margem, não tem jeito de saber qual você vaiixonar A atriação vai em seguida Continua em seguida Sniper, onde estão eles? Móa... Móa... . . . . . O que é isso? Eu não sabia sobre essa batalha agora. Você está certo na mansão. O objetivo está perto. Beleza a pensar sobre isso. O que é isso? O que é isso? Esquec! Esquec! Tem uma arma aqui Quase que eu vacilava, mano Tiago V我是 te assustada, vão Giancar fl children The enemy is trying to take you out Contact the target later The enemy is trying to take you out Contact the target later O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?